O crescimento do número de casos e mortes por conta do novo coronavírus fez o Paraná começar a semana em alerta. Em Curitiba, a bandeira que sinaliza a situação da pandemia passou de amarela para laranja, que define alerta médio. E novas medidas de restrição entraram em vigor já na segunda-feira. Veja como foi a evolução da Covid-19 ao longo desta semana. O Paraná começou a semana com 9.839 casos confirmados. Outros 4.339 eram considerados suspeitos. O Estado já registrava 342 mortes e 303 cidades tinham pelo menos um caso de infecção. Na terça-feira, um recorde no número de confirmações, tanto de casos como de mortes em um só dia. Eram 841 novos casos e mais 30 pessoas tinham morrido. O total de infectados já passava de 10 mil e havia 3.462 casos em investigação. 372 vítimas tinham morrido da Covid, que já atingia 308 cidades. Na quarta, já eram 11.225 pessoas infectadas e 4.293 suspeitos. Quase 400 pessoas já tinham morrido no Paraná. 311 cidades tinham pelo menos um caso de infecção pelo novo coronavírus. E ontem, o número de infectados ultrapassou os 12 mil. 5.183 casos esperavam o resultado dos laboratórios. 414 mortes já tinham sido confirmadas e 315 cidades atingidas pela Covid-19. Em Curitiba, a preocupação era pelo aumento no número de casos e de internamentos. E não faltou UTI para essa gente, não faltou as melhores assistências, não faltou a melhor medicina, o melhor intensivista, a melhor enfermeira, o melhor respirador. E foram a óbito e tem gente que está brincando com isso. Vidas não voltam, eu insisto nisso. 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 Vidas não voltam, eu insisto nisso.